Ela vai me deixar uma hora qualquer Chega igualmente, sonha, desce e diz mulher Nem dizendo que nada mais tem pra dizer, não Sai, me esquece, amarrado, só por distração Ela vai me deixar, sim, não sei, sem querer Ela é plena Helena que assiste bebê Quero até ser perfeito, até explodir Mas não quero estar nem ver de jeito em mim Ser perfeito, feito ou ser pensante Antes de pensar Dispensar esperanças Ligo a TV no clímax tão social Ela me patrocina e ainda quer ser real Ela vai me deixar uma hora qualquer Oh, I want the control to turn off the TV, yeah Sim, permanente, mente, seu Manelamente, seu Displicente, mente, só, seu Amanhã seremos pavor em cogitão E nos tubos de ensaio esse amor in vitro Ela bate tão desajeitada e então Estilha, estilha Estilhaços de uma profeta ao chão Ela esbarra, ela esbarra Ela esbarra em mesmo sendo irreal Tudo cai, graças E projeto em seus divos os vasos deusais Será befo, lance, conforme o personagem seu Que a Argentina TV